Música Tô aqui brincando de Barbie com a minha mãe na casa da minha prima, só as duas Gente, olha o que minha mãe faz, mãe? Mãe, que que é isso? E gente, nós achamos que esse casal combina muito, olha o cabelo dele praieiro, olha ela Não, fala sério, olha que casal lindo, casal mais lindo, olha isso Eu tô tentando dar um jeito nessa, ela foi no salão, enrolaram mais do que devia, tá vendo? Aí a gente tá tentando só arrumar um pouquinho aqui pra ficar mais sensual A gente tá brincando de Barbie Parabéns, tio, gente, mandem parabéns lá no insta do meu tio, arroba o colega 7, aniversário dele Que isso, gente, como o meu tio chegou aqui, ó Aí temos o que? A Suzy, elas tão todas conversando Olha essa de franjinha, gente Ai, minha prima Mãe, o pai falou que a Barbie é bonita, a mãe tá com ciúmes Mãe, é só uma boneca, tá tudo bem, mãe Gente, eu pirei no cabelo dessa Barbie, olha isso Eu falei, mãe, minha vontade é acordar amanhã cedo e ir direto pro salão e cortar desse jeito Gente, olha que lindo Assim, gente Ai, mãe, matei Matei a amiga da minha mãe, gente Matei Ai, a gente arrumou todas as barbas pra minha prima E cadê a minha prima? Tá nem ligando E eu, gente, tô com essa cara de acabado Olha o meu cabelo Eu gravei hoje o dia inteirinho Eu não parei Aí eu parei a gravação e vim aqui no meu tio Mas eu tô Gente, esse é um vídeo novo no canal É que eu tava gravando e eu ganhei, abri esse vídeo hoje e gravei pra vocês Aí eu falei, nunca vi você com esse vestido Eu ganhei hoje Porque eu sou dessas O batom que eu tô usando, eu ganhei hoje O vestido que eu tô usando, eu ganhei hoje A sapatilha, eu ganhei hoje Bom dia pra quem acordou gravando, gente Olha isso, meu quarto está como? De pernas pro ar Porque eu tô gravando desde a hora que eu acordei Desde o dia que eu cheguei Gente, sério Eu não sei Eu não sei como eu dei conta Eu cheguei de viagem Eu não parei um minuto Um minutinho Um segundo E agora eu já tô correndo uma mala de novo Porque eu tô voltando pra São Paulo E minha mãe, tadinha Minha mãe, a gente fica o quê? Na correria Desde a hora que eu cheguei a gente só tá arrumando Eu já chego de viagem assim Mãe, pelo amor Ai, meu Deus, caiu Ah, vira Vira Ninguém quer ver chuva Chego assim Mãe, tô chegando em Itapê Pelo amor de Deus Mãe, vai em casa Me ajuda Eu tenho tanta coisa pra fazer Eu tenho um vídeo Mãe, eu tenho que desfazer a mala Mãe, eu tenho que lavar roupa Mãe, eu tenho que arrumar a casa É isso Aí ó, estamos aqui tentando montar mala Mãe, você tá ferrado Você tá ferrado Você tá ferrado Entrega, você tá ferrado Foi sem querer Você tá ferrado Não, de perto não Não Vai O que que você fez? Você tá ferrado Eita O que que eu falei? Levanta Levanta Fernandinho Levanta Eu sei brincar Você atirou em mim Eu falei pra eu não atirar Você tem 3 segundos pra levantar Eu paro de atirar Eu só dou uma Se você ficar Não Que negócio é seu esse? Se você Você quer se redimir? Arruma minha mala Vai Vai Antônio Pro quarto Pode largar minha mãe Pro quarto Vai Vai pro quarto Ó Antônio Mas atire pro seu pai sentir lá Quer pai? Eu atiro daqui Cuidado da cabeça Ó a cabeça Mira Acabou a punição Você tá destruindo minha cozinha Você tá destruindo minha cozinha Minha cabeça Minha cabeça Você tá destruindo minha cozinha Filha da Ai meu Deus Não acertou a minha mão Você acertou a minha mão? Ai Eu sou bruta Mãe Mãe Segura ele Mãe Tira essa arma daqui Aqui Aqui Mãe Mãe É meu dedo Ai nossa Seu bruto Seu bruto É minha cozinha Você tá destruindo Cuidado Pai Nossa Mas eu não te preocupou Nossa Eu não consigo Acertar Crepo Para Que brutalidade A gente tá certo